Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui do Jobis Psi, esse canal em que a gente conversa a respeito da deficiência visual, de uma perspectiva filosófica, psicológica, enfim. Um dos argumentos que a gente mais escuta, tanto de companheiros que perderam a visão, quanto de companheiros que lamentam a perda da visão, é que você ter deficiência visual te impede de ver as belezas da vida. É engraçado que raramente a gente escuta dizer que ter deficiência visual é bom porque nos impede de ver as feiuras da vida. Mas, enfim, eu confesso que eu conheço alguns amigos enxergantes que dizem que queriam desver algumas coisas e eu já ouvi algumas descrições que eu pensei, que bom que eu não estou vendo isso, que bom que eu não vi isso. E é interessante a gente começar a pensar que a deficiência visual, ela não é um fato inicialmente desejável. Ninguém, exceto uma moça lá dos Estados Unidos, americana, ninguém fala assim, gente, meu sonho é ser cego, meu sonho é ser cego, eu quero muito ser cego. Mas aí quando a gente começa a pensar na deficiência como uma possibilidade de existência, como uma oportunidade de experienciar a diversidade e de enxergar a vida de outra forma, a gente talvez comece a mudar um pouco. E o objetivo da gente falar sobre isso não é diminuir a tristeza de quem não vê, mas a gente começar a ampliar a nossa perspectiva. A beleza da vida, ela está nos olhos. Tem muitas coisas legais de se ver. A Ellen Keller tem um texto chamado Três Dias para Ver, em que ela conta o que ela faria se pudesse enxergar por três dias, apenas três dias. E eu confesso que já me fiz muito essa pergunta. Tem muitas coisas que eu queria ter visto. Ah, eu gostaria de ver quadros, queria enxergar quadros, sabe? Visitar museus e realmente ver, né, obras de arte. Eu queria ver pessoas dançando, realmente enxergar pessoas dançando, tipo um corpo de baile. Eu queria muito ver uma orquestra tocando, assim, sabe? Uma orquestra sinfônica e os músicos tocando e aquela harmonia toda. Eu queria enxergar essas coisas, assim, e fotos da minha família, das várias dimensões da minha família. Eu queria olhar para as pessoas que eu amo. E mais do que isso, eu queria poder me comunicar por gestos. Eu acho que é a coisa que mais me faz falta, enquanto pessoa que está no mundo. Não conseguir ver os gestos que as pessoas fazem e não conseguir gesticular para as pessoas, né? Eu, sei lá, tem muita coisa que eu queria saber fazer e eu não sei. Algumas coisas eu pergunto, mas outras coisas eu não sei. O chat GPT, ele tem me suprido bastante dessa forma, porque às vezes eu pergunto, eu falo, descreva tal gesto. E ele me descreve, então isso me deixa feliz. São coisas assim que, sei lá, não enxergar tem um milhar de pequenas desvantagens que a gente não pensa muito, mas estão lá. Isso afeta a gente todos os dias. Não poder gesticular, não poder pedir para uma pessoa esperar e saber que ela está te vendo, não poder piscar para alguém. Nossa, isso para mim é barra, sabe? Mais do que não ver uma vista linda e tal, essa questão do gesto pega. Então, quando a gente fala em ver a beleza da vida, a gente não está falando aqui em você negar que a deficiência visual tira a coisa de você. Mas eu estou falando da gente começar a abrir a nossa objetiva, né? Mudar o nosso óculos de leitura do mundo, simplesmente porque não faz o menor sentido. Eu estagiar décadas e décadas, espero que eu ainda tenha algumas décadas de vida, né? Umas 30, umas 40, não sei. Mas a gente estagiar décadas e décadas pensando em coisas que a gente não tem e não vai ter, né? É simplesmente em lugar de explorar as coisas que a gente possui. Antigamente dizia-se que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. E um dia eu ouvi assim que quando Deus fecha uma porta, ele abre mais outras 10. Só que como a gente está parado diante da porta fechada, a gente não está vendo o que está acontecendo. E é aqui que eu queria ficar na nossa reflexão sobre a deficiência. É indagável que a beleza da vida entra pelos olhos. Aristóteles, perdão, Sócrates, Platão já conversavam sobre isso, né? E essa associação que eles faziam do belo ser bom e do bom ser belo e todas essas coisas. Que hoje a gente sabe que não é exatamente assim. Mas a harmonia dos traços, né? Tudo isso passa por nós. Mas quando a gente começa a pensar que existem outras formas de estar no mundo, né? Por exemplo, eu estou pensando na consciência corporal. Nesse contato que você tem de consciência consigo mesmo. Quando você, por exemplo, supera um limite físico, né? Através de um esporte, por exemplo. Você tinha um limite, mas agora você não tem mais, porque você superou esse limite. Você está tendo um contato com o seu corpo e isso é muito bom, né? Quando você está na natureza fazendo uma trilha, andando de bicicleta, ou simplesmente respirando, sabe? O ar puro. Você está entrando em contato com forças milenares que estão aqui desde antes da gente. E a gente para e pensa, tá? Eu estou aqui nesse minuto, nesse segundo, nesse espacinho pequeno de vida. Eu estou aqui. E esse momento é meu. E eu estou podendo respirar esse momento. Eu estou podendo sentir na minha pele, né? E sentir com o corpo todo. Eu ouvo. O pessoal fala assim, ah, quem não enxerga, enxerga com as mãos. Eu falo, gente, eu enxergo com o corpo todo. Eu uso o meu corpo inteiro para perceber o mundo à minha volta. Eu uso o nariz, a pele dos braços, os lábios. Tudo. A gente vai transformar o corpo inteiro em um captador da beleza da vida. E eu fico pensando que tem muitas pessoas que têm os corpos perfeitamente equipados, dentro da limitação aqui da nossa forma, do nosso universo manifestado, né? Mas eles não conseguem apreciar as coisas. Eles enxergam, mas eles caminham pela vida sem perceber nada. Não conseguem admirar. Então, não é porque você não enxerga, que se você enxergasse, você admiraria. Talvez, se a gente enxergasse, a gente simplesmente passasse pela vida pensando que tudo nos é devido e esquecendo-nos de contemplar as coisas. Às vezes eu estou com pessoas, e não são poucas, e eu fico completamente apaixonada pelo modo como essas pessoas são. Pela busca de encontrar dignidade no caos que elas vivem, pela sua garra, pela sua força, pela sua ousadia, pela sua forma de ter esperança, pela sua forma de crescer, sabe? Quando a gente vai pegando um pouco mais de idade, a gente percebe que as pessoas crescem, e algumas crescem de formas inesperadas e boas, né? Nem todo mundo, né? Parece que tem gente que anda mais pra trás do que pra frente, mas é uma minoria, né? A maior parte das pessoas, elas, em algum momento, elas perceberam que elas querem olhar pra luz e elas vão procurando do seu jeito. Isso é muito bom. Uma das grandes felicidades que a gente tem, segundo pesquisadores, é quando a gente aprende algo novo. E quando a gente que não enxerga quer aprender alguma coisa, tudo é mais difícil, porque o mundo não parte do pressuposto que a gente quer aprender alguma coisa. É como se a gente não existisse, sabe? É como se a gente fosse um buraco negro, bem negro, assim. É meio assustador isso. Mas, por outro lado, é bem bacana, porque... Quando a gente vai tentar aprender alguma coisa, e a gente não desiste, tá inacessível, e a gente conversa com as pessoas... Nossa, eu já fiz um monte de amigos assim, sabe? E, de repente, a pessoa pega e desperta pra um mundo que ela não existia. E, de repente, a gente começa a pensar, cara, o meu mundo é um mundo que tem coisas boas também pra oferecer pras pessoas. O mundo, a comunidade das pessoas com deficiência visual, tá, eu sei que vocês vão falar, que é uma comunidade isso, que é uma comunidade aquilo... Mas, gente, a gente tem muita virtude. Vocês já pensaram nisso? A gente é um povo, em geral, engraçado. É um povo que gosta de rir, que gosta de prosear, que gosta de falar. É um pessoal, muitas vezes, musical, né? Tem uma galera meio artesã, assim, que gosta de fazer artesanato. E tem uma galera que escreve também, escreve muito, né? Tem alguns que são verdadeiras enciclopédias ambulantes de música, de teatro. Gente, tem uma cegaiada que se amarra em questão de voo, de avião, de simulação de voo, e eles realmente entendem disso. Então, assim, eu tô falando isso porque a beleza da vida, ela não está aí, simplesmente. Ela permite uma conexão, ela exige uma conexão com a vida pra você poder apreciar. De nada adianta você escalar uma montanha com uma vista bem linda e fica lá em cima pensando no seu cansaço, pensando em como seus companheiros de viagem são insuportáveis, e se maldizendo porque não tem barrinha no celular e a bateria tá acabando e você não vai poder tirar foto pra postar no Instagram de que você chegou lá. Entende? Então, aproveitar a vida é muito mais ligado a quem você é do que é simplesmente você ter ou não ter um corpo funcional. A gente que não enxerga tem muitas dificuldades. Vocês nunca vão me ver negando. Mas, às vezes, a gente fica tão preso na nossa limitação que a gente se esquece de perceber que no mundo real onde a gente tá, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo precisa lidar com alguma deficiência. Todo mundo precisa lidar com alguma perda. Galera tem medo, tem ansiedade, tem pânico. O pessoal tem dor, muita dor. Sofre de atenção precária à saúde. Sofre porque passa mais tempo indo pro trabalho e trabalhando do que existindo com a família. Sofre porque tá preso a vícios conhecidos e vícios acabados de inventar. Então, eu acho que o mais importante que ver ou não ver, que é algo que não tá na nossa mão. É a gente estar disposto a aproveitar a beleza da vida. Se você enxerga, que legal, abre bem os olhos e olha. Olha o sorriso das pessoas, não só os corpos delas. Olha o esforço das pessoas. Olha a natureza ao seu redor. Aproveita que você enxerga e vai adquirir cultura. Olha as obras de arte, uma partida bonita de xadrez. Vai visitar um museu. Vai ver um corpo de baile dançar. Por que não? Aproveita. Mas se você não enxerga, aproveita também. A gente tem um mundo massa, cheio de texturas. Cheio de sabores. Cheio de poesia. Cheio de histórias. E cheio de gente querendo conhecer gente de verdade. Não celebridade, influencer com filtro, não. Mas gente de verdade, sabe? E tu pode ser a gente de verdade que uma pessoa vai conhecer. Ou tu pode ser essa pessoa que vai pro mundo procurando gente. Tem muita gente que quer convencer de que o mundo é um lugar restrito pra muito poucos. É mentira, gente. Tem lugar pra todo mundo. Tá? De verdade. O mundo é muito grande. Ele não é do tamanho da nossa rua, da nossa cidade, da nossa família. O mundo é muito grande. E tem lugar pra todo mundo, de todo jeito. Um abração.